8 horas da manhã, muito bom dia pra você, hoje é segunda-feira, dia 2 de julho, dia de muita expectativa, às 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília, a seleção brasileira entra em campo contra o México, se ganhar, ótimo, se não, faz as malas e volta pra casa, já aconteceu de tudo nessa Copa do Mundo, mas eu tô confiante e vou dizer logo, 4 a 0 Brasil, Brasil avança e olha, tá com cheirinho, tá com cheirinho de título, mas depois a gente vai falar disso, seja muito bem-vindo, tá começando agora mais uma edição do TV Man News, um dia que começou com muita chuva, a chuva começou forte na madrugada, atingindo a região metropolitana, nossa capital, ainda há vários pontos com muita água, então você tenha muita atenção, água acumulada na pista, na L, em vários pontos, tanto na parte alta, como na parte baixa da nossa capital, lembrando que você acompanha o nosso programa também pela internet, com muita qualidade, no endereço www.gazetaweb, no nosso canal no Youtube, também na nossa página no Facebook, e é claro, utilizando o aplicativo da TV Mar, Baixe o nosso aplicativo, é de graça, assim você consegue acompanhar toda a nossa programação, e nos ajude a fazer o TV Man News, utilizando as nossas redes sociais, que já estão aí na telinha pra você, e nós falamos do tempo, vamos ver como é que está o tempo neste momento, nas imagens do azulino Márcio Andrei, que ficou com medo, foi 2 a 0 e depois, o nosso querido CSA conseguiu empatar um jogo em casa, um jogo difícil, que mostra como é complicado o campeonato brasileiro da Série B. E vamos ver também já as principais manchetes da nossa querida Gazeta Web, agradeço demais ao Josiel, que hoje está tocando a embarcação, ainda sem o copiloto, porque o Max Miller teve que parar no centro da nossa capital, para comprar purpurina, o Max faz todo um adereço para os jogos da Copa, olha aí, não poderia ser diferente, início de semana, ruas da capital amanhecem debaixo de chuva, e motoristas redobram a tensão, repito, muita chuva desde a madrugada, e depois a nossa querida Pauline Santos vai trazer aí informações para a gente colocar aqui em primeira mão. A temperatura mínima na marca dos 23 graus, a máxima chegando a 26 graus. Agora a página policial, manchetes para você que está chegando agora até a linha da TV Mar, Jovem assassinado com 19 facadas em Marechal Deodoro, e autor consegue fugir. A alemão foi atingido brutalmente nas regiões da cabeça, costas, braços e pernas. Ainda na página policial, tapas e chutes indo lá para o Agreste, menor é apreendido, suspeito de espancar a mãe em Arapiraca. Aqui eu quero fazer uma pausa. Entrou uma notícia ontem, já no fim da tarde, dizendo que uma menina de 12 anos, 12 anos, tramou o assassinato da mãe com o namorado. Isso não foi em Alagoas, mas repete a história da Suzana e Von Richthofen, não foi assim? Mandou matar o namorado e o irmão dele, os pais dela. E é um crime que chocou o Brasil, a história se repete e agora o jovem espancou a mãe, isso lá em Arapiraca. Seguindo aqui com a nossa querida Gazeta Web, agora no litoral norte, criminosos são presos após invadirem casa na Barra de Santo Antônio. Puxa vida, está recheada a página policial. Morador de rua é atingido por disparos de arma de fogo no centro aqui da nossa capital. Agora o futebol, todo mundo acompanhou, a Croácia venceu a Dinamarca e enfrenta a Rússia nas quartas de final. Essa Copa do Mundo está muito legal, muito interessante, só jogão. A Assembleia Tribunal Superior Eleitoral devolve mandato ao deputado estadual, pastor João Luiz. E aqui uma boa notícia, depois daquele recadastramento, já já eu até vou exibir um vídeo que o Arnaldo Ferreira fez com o secretário de Planejamento, o Fabrício, aponta que o governo do estado conseguiu uma economia de 60 milhões depois de auditorias na Folha. E, traduzindo para você, foi o recadastramento principal, a principal ação para conseguir esta economia para lá de significativo. O nosso querido José vai deixar em tela cheia, porque nós vamos falar de cinema. Então, ótimo, vamos fazer o seguinte, já que falamos de economia, vamos exibir uma matéria que a Polany Santos fez, muito legal, do desenvolvimento gerado pelo turismo no nosso estado. E, depois disso, uma entrevista para falar de mais um festival de cinema em Penedo. Fantástica essa iniciativa, a gente faz questão de abrir espaço. Mas, antes, essa moça bonita aqui traz os detalhes da economia, Polany Santos. Mais um salto para a economia e o turismo aqui no estado de Alagoas. É que a rede Brisa Hotéis lançou mais um empreendimento aqui no nosso estado, mais precisamente aqui na Orla Marítima de Pajussara. É o Brisa Suízes. E a gente vai conversar agora com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rafael Brito, que vai nos falar um pouco sobre esse avanço que o turismo dá mais uma vez aqui no nosso estado, não é isso? É isso, Polany. O turismo tem crescido muito, né? Nesses últimos três anos e meio, a gente inaugurou 28 pousadas e novos hotéis no estado de Alagoas. E a gente tem, nesse momento, mais 14 em construção. Para você ter uma ideia do que é isso, para as pessoas acompanharem esse crescimento, a gente tinha uma malha de leitos, uma quantidade de leitos de 36 mil leitos até o ano passado. Com todas essas inaugurações que tivemos no ano passado e as que estão a vir com os hotéis que estão em construção, a gente vai para uma quantidade de 41 mil novos leitos. E enquanto outros estados que rivalizam com a gente pelo turista, os nossos estados vizinhos têm diminuído a malha, Alagoas tem aumentado no momento de crise. Além disso, o aeroporto internacional Zumbi dos Palmares continua batendo recorde em cima de recorde, o que é uma prova que o nosso turismo realmente está aquecido, gerando emprego e oportunidade para a nossa gente. As nossas praias são... não precisa falar para ninguém que está vendo, porque todo mundo passa por aqui e vê. Agora a gente, ao mesmo tempo, é rico também na cultura. A gente tem aqui o berço do quilombo, né? O Zumbi dos Palmares é um herói nosso. A gente foi aqui o berço da República, com o Marechal Deodoro e o Marechal Floriano. E isso precisa também, pela parte do turismo, ser melhor explorado para que a gente continue nesse crescimento e o turismo continue em Alagoas, sendo uma das atividades econômicas mais importantes. Nós escolhemos Maceió porque a gente acredita muito nesse destino turístico. Nós acreditamos que Alagoas, o paraíso das águas e Maceió, que é a nossa capital, são destinos turísticos consolidados já hoje no mercado nacional, no mercado latino-americano, na Argentina, no Uruguai, no Chile, e com perspectiva de entrar no mercado europeu. E por acreditar nisso, por acreditar nas nossas belezas, por acreditar na gestão adequada da nossa cidade, na competência do governo do Estado, na competência da Prefeitura de Maceió, ao administrar tudo isso, a gente investe, a gente acredita. Porque quando a gente faz um hotel, Paulani, veja bem, a gente depende do destino turístico. Quando eu divulgo o nosso hotel lá, por exemplo, em São Paulo ou em Buenos Aires, a gente divulga o destino, eu divulgo Alagoas, eu não divulgo o meu hotel. Primeiro eu divulgo Alagoas, porque a pessoa, a decisão de comprar a viagem é a decisão de vir para Alagoas. Depois que ele decide vir para Alagoas, então ele vai escolher o nosso hotel, ou qualquer outro hotel, que Alagoas e Maceió hoje têm hotéis maravilhosos, são uma rede hoteleira muito moderna, muito bem instalada, um aeroporto muito bacana também. Então, por acreditar em tudo isso, é que a gente investiu e continua investindo no destino turístico Alagoas e Maceió. E o que é que o Brisa Suites tem de diferente dos demais hotéis? O principal atrativo do Brisa Suites é essa vista panorâmica que a gente vê aqui, que você vê aqui, a gente tem uma visão panorâmica para a piscina natural, para toda a orla da cidade de Maceió, para a orla de Pajussara, de Ponta Verde, para o centro da cidade, para a orla, inclusive, da Praia da Avenida. Esse é o grande atrativo, né? 90% dos nossos apartamentos têm vista para o mar, né? Então, só os apartamentos lá do fundo mesmo é que não tem. Então, isso é uma coisa que a gente acredita, que nos coloca, que nos dá uma vantagem competitiva boa, significativa. E a gente está lançando esse produto agora no mercado. Pois é, olha só, de acordo com a CD Tour, em três anos e meio, 28 hotéis foram inaugurados aqui em Alagoas. E a expectativa é que até 2020, mais 16 hotéis se instalem aqui. Com imagens de Chico Nogueira, Fornali Santos, para a TV Mar, canal 25, na NET. Muito bem, muito obrigado à nossa querida Polany Santos. Gente, são 8 horas e 10 minutos. Eu disse que a gente, na volta, ia falar de cinema. A gente vai sim. Só que o Videlan Araújo está ao vivo. Então, prioridade total para o Videlan Araújo. Videlan, muito bom dia. O Videlan que hoje está ao lado do repórter cinematográfico Chico Nogueira. Um beijo para você, excelente semana e vai Brasil, Videlan! Pois é, Mauro Vedequi, um abraço para você, ótimo dia para todo mundo. Nós estamos na agência BCcom, aqui no bairro Jaraguá. E daqui a pouco, nesse clima aí de festa, o povo brasileiro para pela questão de mais um jogo do Brasil na Copa do Mundo. Enfrenta o México, daqui a pouco, às 11 da manhã. E tenho certeza que, na sequência do TV Mais News, você vai trazer mais detalhes desse encerramento de preparação, do trabalho que está sendo desenvolvido, para que o Brasil possa chegar às quartas de final da competição. Muitas seleções grandes já se despediram, né? Por exemplo, da Argentina, de Portugal, enfim, da Alemanha, que parou na primeira fase. As seleções campeãs se despediram da competição, o que abre espaço para que a seleção brasileira possa conquistar o hexacampeonato. Pelo menos essa é a tendência. Mas já ficou provado que, nessa Copa do Mundo, seleção de menor expressão não pode ser desprezada. O exemplo disso foi a Rússia, que ontem acabou conquistando um resultado surpreendente para muitos, diante da apresentação que foi feita. Mas, Mauro Vedequi, nós estamos aqui, como já coloquei, na agência BCcom, em Jaraguá, para trazer informações a respeito de abate clandestino. A preocupação é enorme, porque o percentual dessa prática, que é uma prática ilegal e que leva a um risco à saúde humana, é também uma preocupação da Frigo Vale, que ainda sofre muito com essa questão do abatimento clandestino praticado aqui em Alagoas. A concorrência, segundo o pessoal, é desleal do abate clandestino com seguríficos, que possui, por muitas vezes, selo de inspeção estadual, que paga seus impostos a respeito dessa situação para ter esse selo e que, naturalmente, acaba tendo essa concorrência desleal diante dos abates clandestinos. O Jailson Gomes, que é diretor executivo da Frigo Vale, vai explicar para a gente um percentual alto aqui em Alagoas. Gostaria que você falasse, inclusive, desses custos para ter o selo de inspeção e que, muitas vezes, com essa concorrência desleal, acaba sendo um grande prejuízo. Bom dia. Bom dia, bom dia, ouvintes do programa do Mauro. Bom dia a todos. É uma satisfação estarmos aqui e, realmente, esse assunto tem sido muito preocupante e até recorrente no estado de Alagoas, pois os frigoríficos cifados, os que têm selo, têm sofrido com a concorrência desleal. Mas, acima de tudo, a preocupação com a saúde da população lagoana, que está consumindo um volume ainda muito alto de carne clandestina. Quando a gente fala em carne clandestina, leia-se o animal que é abatido em condições extremamente precárias, no mato, nos fundos de fazenda, sem nenhuma estrutura. E isso é sinal de um problema muito maior que leva até a morte. O Jair, se explica para a gente como é que tem sido também. A Frigo Vale tem solicitado uma presença maior de órgãos, como a Vigilância Sanitária, por exemplo, para poder tentar combater e diminuir esse número de abates clandestinos aqui em Alagoas? Sim. A Frigo Vale, primeiro, ela presta um papel importante nisso, quando ela disponibiliza o serviço de maneira com qualidade. Em Alagoas, além da Frigo Vale, tem mais outros dois frigoríficos que também atendem às exigências, ou pelo menos eles trabalham dentro da legalidade. Mas a Frigo Vale não somente presta o serviço nesses modos, que é com a higienização, questão sanitária toda, como também tenta conscientizar. É bem verdade que alguns governos municipais e até o governo estadual também têm tentado fazer o trabalho, mas isso é um trabalho de base, porque é histórico. Há muitos anos que isso acontece, da carne ser consumida. Para muitos consumidores é a carne fresquinha, é aquela carne que... Mas ela não passa por nenhum processo, ela não é resfriada. Então, ela chega à mesa do consumidor sem as devidas condições. Quando você vê a carne exposta ao tempo, como ainda tem, por incrível que pareça, você encontra nas cidades, nos mercados públicos, a carne pendurada. Tem lugares que no meio da rua mesmo, os carros passando, tem lá uma banca de madeira, a carne pendurada. Aquilo ali realmente é uma agressão à saúde pública do alagoano. Cerca de 40% aqui em Alagoas do abate de animais ainda são provocados por práticas ilegais, é isso, Jair? Verdade. Por incrível que pareça, são dados oficiais, que são publicados recentemente, é o último dado, e que é um número realmente elevado, chega a quase metade do que... Então, assim, é o barato que sai caro. É comum você encontrar à disposição do mercado uma carne com preço inferior ao normal. E aí há quem não ligue para isso, há quem não observe, mas é um prejuízo à saúde. Essa ideia da entrega da carne através de delivery, que chamam, né? Hoje tem muito, porque a carne chega numa moto, num veículo qualquer, e você não sabe de onde vem. Qual a origem dessa carne? E aí é onde está o segredo. E é um barato que vai lhe custar problemas de saúde. A Frigovale, no seu processo de abate, onde tem toda a estruturação, é comum, durante o mês, a gente condenar vários animais que chegam doentes, com cistocicose, com tuberculose. É uma coisa impressionante. Só visitando, só conhecendo de perto, é que as pessoas terão a verdadeira consciência. Mas o certo é, a saúde deve estar em primeiro lugar. É claro que a saúde já foi, inclusive, tocada por diversas vezes pelo Jaelson. É importante destacar tudo isso, Mauro, e da preocupação também da Frigovale, por todas as questões que existem, né? Para poder, existe uma parte burocrática também, para a Frigovale ser a Frigovale, para ser uma distribuidora de carne, por exemplo, aqui em Alagoas, de produtos dessa qualidade. E aí eu pergunto para você, Jaelson, o seguinte, dentro da legislação, qual é o custo hoje para que uma empresa possa atender essas exigências, como a Frigovale atende, e de repente, assim, quem tem essa condição de abater um animal de maneira clandestina, acaba driblando também essa burocracia, essas questões legais, essas questões presentes na lei? Olha, o custo realmente é considerável. Lógico que vale a pena, porque você está tratando da saúde. Mas o custo é uma indústria, no caso, como frigorífico mesmo, oficial, ele tem um custo alto com água, hoje tem um custo elevadíssimo. Para cada animal abatido, a gente gasta mais de 1.500 litros d'água. É o custo com a mão de obra, uma mão de obra qualificada, onde as pessoas estão todas equipadas com vestimentas, as roupas são lavadas diariamente, são treinadas, capacitadas para fazer todo o processo de corte ou o abate de maneira que não comprometa o toque do humano com o animal, para não contaminar a carne. Enfim, o custo realmente é alto, com folha de pagamento de salário, com tudo. E há de se observar que se o animal é abatido no mato, também tem um custo. Porque há quem diga, nós temos, inclusive, tido um trabalho de mostrar isso para as pessoas que formam a cadeia, os machantes, os açougueiros, quem comercializa, para mostrar que é um custo que vale a pena comparando com a saúde. Porque se você abater no mato, você imagina se abater 3 mil, 4 mil animais no mato. Você tem toda a estrutura precária, mas tem que ter. A mão de obra também é paga. Então, assim, quando você vai observar, termina esse custo parecido até, sendo que de uma maneira precária. Então, assim, essa conscientização deve partir tanto do consumidor final, como também de quem media esse mercado, no caso dos machantes. É um trabalho que estamos fazendo em Arapiraca, tentando mostrar isso aí. Nesse momento, inclusive, nós estamos em negociação, mostrando ao marchante a questão da adequação do valor, da tarifa cobrada. Ela sobe um pouco, mas dentro da legislação, dentro do contrato firmado, porque a Frigo Vale é uma concessão pública, dentro do contrato ela está. Isso, por exemplo, o ajuste que estamos fazendo agora, ele eleva em 27 centavos o quilo da carne. Isso, imagina só o consumidor pagar 27 centavos para ter uma carne de qualidade a mais, para ter uma carne de qualidade. É essa a proposta que os frigoríficos de Alagoas estão fazendo. É uma conscientização que a gente está, digamos assim, ainda nessa fase inicial, de estar mostrando, 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 porque é uma questão cultural também. Muito obrigado, Jair Alson Gomes, ele que é diretor executivo da Frigo Vale aqui em Alagoas, fazendo esse chamamento, pedindo, inclusive, eu acredito que é muito importante nós utilizarmos esse espaço, Mauro Vedequim, para poder pedir a colaboração dos órgãos públicos, das entidades responsáveis pela fiscalização, para poder fechar o cerco contra essa questão de abate de destino, porque, primeiramente, como Jair Alson já enalteceu por diversas vezes, primeiro é o risco à saúde humana, e logo depois tem os custos que precisa ser justo para todo mundo nessa linha de trabalho, nessa linha de mercado, na rotatividade econômica, para que as empresas possam trabalhar de igual para igual, para não ficar em prejuízo e oferecer, continuar oferecendo o produto que vem para a nossa mesa com qualidade. Ou seja, é um trabalho que depende de todos. Nós, da imprensa, fazendo o nosso papel, a sociedade entendendo que precisa comprar um produto de qualidade e que tem essa exigência para poder comprar esse produto de qualidade, as empresas oferecendo o melhor serviço e, naturalmente, o poder público fazendo o seu papel, fiscalizando e põe as pessoas dentro do que está estabelecido na lei. Imagens de Chico Nogueira, eu volto com você nos estúdios, daqui a pouco, ainda no TV Mar News, nós vamos trazer mais assuntos na sequência do programa. É com você. Muitíssimo obrigado, nosso querido Videlan Araújo. O Videlan fez aí um resumo muito interessante de toda essa situação. Eu só quero registrar, mais uma vez, que o programa aqui da TV Mar, o Alagoas Empreendedor, já mostrou a história da Frigo Vale, um frigorífico que não deixa a desejar a nenhum do Brasil. Inclusive, ele nasceu como modelo de um que é exemplo internacional no Mato Grosso, aqui, Estado brasileiro. Então, muito legal essa iniciativa. Agora, o Jaelson falou uma coisa que realmente é verdade. Ainda tem a questão cultural. Parece que aquilo que, aspas, não é industrializado é mais gostoso. Então, muita gente ainda prefere aquela carne lá, que, infelizmente, não teve o cuidado adequado durante o manuseio. Gente, são 8 horas e 21 minutos. Ótima notícia para vocês, porque o Circuito Penedo de Cinema está com inscrições abertas para filmes em curta-metragem, produzidos em todo o país. E, para falar mais sobre isso, eu recebo aqui, com muito prazer, o Sérgio Onofre, ele que é coordenador de toda essa festa. Sérgio, muito bom dia. É um prazer imenso reencontrá-lo. São três festivais, além de uma mostra acadêmica, é isso mesmo. Você gosta de trabalhar, hein? Seja muito bem-vindo. Prazer em vê-lo. Obrigado. É um prazer estar aqui. E é exatamente por isso que nós nominamos de circuito, né? Pra dar essa dimensão da abrangência e da pluralidade de ações que fazemos nesse evento. Então, são três festivais competitivos, mais um encontro acadêmico, onde a gente discute e reflete sobre o cinema, sobre o fazer cinema. E também faz algumas oficinas, né? Pra aquelas pessoas que querem experimentar o cinema, que querem, que têm curiosidade, né? Quem não tem curiosidade pelo cinema, né? É verdade. É uma arte apaixonante. Agora, Sérgio, tenho certeza que quem está em casa já está ansioso com o Jogo do Brasil e ainda mais pra saber das inscrições. Ainda dá tempo de participar? Dá tempo, sim. Nós estamos com as inscrições abertas até o dia 23. E, assim, por uma grata surpresa nossa, já nas primeiras semanas já ultrapassávamos uma centena de trabalhos escritos. Hoje temos mais de 250 trabalhos escritos. Então, a nossa curadoria já está preocupada com o volume de trabalho que vai ter. Mas isso é muito gratificante. Isso demonstra a aceitação, a consolidação do evento nacionalmente no circuito do cinema. Isso é muito bom pra Alagoas, né? Sem dúvida nenhuma. E é interessante a gente ressaltar, né? Até estava vendo aqui, antes de entrar no ar, o nosso querido Roberto Miranda, lá da Comunicação da Prefeitura, me mandou que o museu, né? O imóvel que vai sediar o Museu do Velho Chico já está quase pronto, a inauguração em agosto. E, realmente, Penedo, você usou uma palavra fantástica, se consolida como a capital da cultura, né? E o cinema é a cultura a mais bela, na minha opinião. É, e o Penedense se sentia meio que, enfim, como um vazio, porque Penedo foi palco do cinema nacional nos anos 70, nos anos 80, né? A suspensão do Festival de Cinema Brasileiro, que se deu em 82, deixou um grande vazio, não só na cidade de Penedo, mas na produção de cinema aqui em Alagoas. E a intenção dessa retomada era exatamente a pretensão, eu dizia, né? Era exatamente a ideia de recolocar Penedo e Alagoas no cenário nacional da circulação cinematográfica. Eu queria que você explicasse um pouquinho, Sérgio, por favor, como é que está ambientado aí esses três festivais, como é que as pessoas fazem para participar, uma pessoa, por exemplo, que está fazendo pela primeira vez um curta, pode participar desses detalhes para a gente, por favor. É, veja, o festival é um festival de curta-metragem, né? As mostras competitivas são somente para curta-metragem. O que é isso? Filmes com, no máximo, 25 minutos, né? Então, a partir de um até 25 minutos, porque existem filmes de um minuto, né? Quem consegue sintetizar uma ideia em um minuto, precisa ter uma capacidade de, enfim, de síntese muito grande. Mas, enfim, na amostra ambiental é necessário, claro, que o filme trate de uma temática ambiental. Não necessariamente, apesar do nome, né, mostra Velho Chico, não necessariamente que trate sobre o Velho Chico, mas de alguma questão ambiental relacionada a recursos hêndricos, a questão da terra, da ocupação do solo, a questão do tratamento dos resíduos sólidos, enfim. Qualquer temática ambiental, o filme produzido a partir de 2016, né, será aceito nessa amostra, tá? Produzido por qualquer pessoa no país. A amostra universitária, o Festival Cinema Universitário, claro, como o nome diz, aí tem a restrição que a pessoa precisa ter algum vínculo universitário, né? Ele pode ser um aluno, pode ser um professor, pode ser um técnico administrativo de qualquer instituição de ensino superior do país e mesmo de escolas técnicas de cinema. A gente abre esse, amplia um pouco esse leque para as escolas técnicas de cinema, tá? Já o Festival do Cinema Brasileiro, aquele saudoso festival que nós tivemos a honra de retomar em 2016, esse é aberto para todo mundo, né? Esse não tem absolutamente nenhuma restrição, a não ser o critério geral, que é o critério do filme não ter mais que 25 minutos e ter sido produzido de 2016 para cá. E as inscrições são online? As inscrições são todas online, você acessa circuitopenedo.com.br, lá escolhe o festival que vai encaixar a sua obra, faz a inscrição, lá mesmo coloca o link do filme, as informações sobre o trabalho, enfim, clicou, tá escrito. De graça? De graça, completamente gratuito, a inscrição e melhor do que isso, todas as atividades em Penedo, durante o circuito, é completamente gratuita para a população. Que coisa boa, olha aí, que boa notícia para você, até o dia 23 de julho. Então, dá tempo ainda e o Sérgio é essa doce figura que faz esse trabalho tão bacana. Sérgio, como é que é para você ser aí um dos capitães de algo tão importante, que é bom para Lagoas, mas é melhor ainda para o Brasil, né? É, assim, é muita responsabilidade, né? Eu tive o prazer, o ano passado, na Bienal de ir para o lançamento do filme da Solange Larges Salita, que foi a idealizadora do antigo Festival de Cinema. Fiz uma foto com ela, e disse, essa foto para mim é histórica, né? Porque você iniciou um trabalho que a gente agora está dando continuidade, e a gente se sentia na obrigação de fazer alguma coisa, né? Nós chegamos lá em 2006, quando a universidade é instalada na cidade de Penedo, e essa coisa era muito forte na memória afetiva da população, né? Todo mundo com quem você conversava com mais de 30 anos de idade, lembrava dos antigos festivais, mesmo jovens, falava, meu pai fala muito, meu pai falava como a cidade era movimentada, como estava cheia, que os artistas circulavam aqui no meio das pessoas, enfim. Então, isso era muito forte na memória da cidade, e a cidade ansiava por essa retomada, né? E, enfim, ainda bem que a universidade nos deu as ferramentas para que a gente pudesse, junto com uma equipe enorme, com muita gente, com vários colegas da instituição, com apoio do governo do estado, do comitê de bacia, enfim, com vários parceiros, a gente conseguiu retomar esse grande evento, e esse evento está se consolidando, e nós voltaremos a ser, né? Enfim, um grande polo do cinema nacional. Parabéns, Sérgio, muito obrigado mais uma vez pela presença, sucesso, e fica aí para você que está em casa até dia 23 de julho, e no Brasil inteiro, né? Pode participar, muito legal. Mais uma vez, obrigado. Gente, é o seguinte, um rápido intervalo, o primeiro de hoje, hein? 8 horas 29 minutos, eu volto já já com outras informações. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Pois é, gente, você conhece essa vinheta. Bate-papo com o Geraldo Câmara. Agora, a primeira edição, de segunda a sexta, é às 13 horas e 30 minutos, mantendo a de 19h30 e de zero hora. Bate-papo com o Geraldo Câmara, ele entrevista as Alagoas na televisão.